Flor Azaleia em EVA Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não me conhece, eu sou a professora Jace, especialista em flores de EVA e é esse o conteúdo que eu vou entregar para vocês hoje. Vou montar a Azaleia em EVA para vocês verem toda ela passo a passo. Vou montar o ramalete, explicar sobre a folha e o mais importante, vou mostrar para vocês como pintar a anilina e qual a utilidade do álcool de combustível nessa técnica. Se você já gostou disso, deixa aquele like se não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho de notificação. E sem mais delongas, bora para o vídeo, roda a vinheta! Pronto, gente! Então vamos começar com a pintura da Azaleia. Eu vou explicar para vocês que forma é essa, a utilidade dela e o que você ainda pode fazer com ela. A forma da Azaleia é essa daqui. Ela parece uma orquídea. Dá também para você fazer uma orquídea, mas eu vou montar ela hoje como uma flor. Ok? Ela fica bem delicada, muito fácil de fazer também, porque ela só precisa de uma pétala e os miolos não precisam mais do que isso. Não precisa você ficar montando pétala com pétala. O frisador que eu vou usar é esse aqui, que é o dela mesmo, tá? A folha que eu vou utilizar para montá-la é a folha escamada, que também dá para você fazer flor, mas eu vou utilizar ela hoje como folha, tá? Então vamos lá! Eu risquei, gente, pela tampa do frisador. Quando a gente se refere à tampa, é essa base aqui que fica em cima do frisador. Então, quando em qualquer lugar você vê alguém dizendo, olha, o meu molde eu fiz pela tampa. A tampa, gente, é essa parte de cima, tá? Ó, eu gosto de explicar para deixar bem claro para vocês, para não ter risco de ficar com dúvida de como tirar os seus moldes. 90% dos moldes é feito por aqui, tá certo? Então, eu fiz pela essa parte. Não foi por essa. Recortei ela, risquei e recortei aqui, só para fazer o ramalhete. Eu fiz sete, mas vocês podem fazer a partir de seis, ou de cinco, ou de dez, ou de quinze. Fica ao seu critério. Não é obrigado você copiar a quantidade que eu estou fazendo, não. E fiz as folhas aqui, ó. Eu risquei essas folhas um pouco maior do que a peça, por quê? Porque o EVA que eu estou utilizando para as folhas é um de um milímetro e meio, ou seja, é o mais fininho. Então, quando você fizer um trabalho que o seu EVA é o fininho, você tem que riscar ele um pouco maior do que normalmente, por quê? Quando o EVA fininho, ele esquenta, ele diminui bastante de tamanho. Então, se você fizer do tamanho real da sua peça, quando você frisar, ele vai diminuir. Então, para evitar isso, você faz, quando você for trabalhar com EVA de um milímetro, mais fino, você risca ele um pouco maior. E a azalé, anota que ela está mesmo tamanho, por quê? Esse EVA aqui, eu fiz de dois milímetros, o branco. Para a gente fazer a nossa pintura na anilina, gente, é muito fácil. Vocês vão precisar, primeiro, do álcool puro. Esse álcool está assim, meio sujinho, porque eu já utilizei outras vezes. Mas o álcool é transparente, ele está meio assim, porque eu já utilizei com outras pinturas. Para azalé, eu vou usar o lilás, ou roxo. Aqui a tonalidade que eu vou usar é o roxo mesmo, tá? Para fazer a mistura da anilina. A mistura da anilina é feita a gosto. Então, não tem como eu dizer uma medida, um pote de anilina por tanto litro de álcool. Não. Se você quiser escuro, você vai colocar mais o quê? Mais anilina. E se você quiser mais claro, você coloca mais álcool. E você guarda em garrafinhas de refrigerante. Para você fechar ela bem, para deixar reservada. A validade dessa tinta, gente, é por tempo indeterminado. Por que tempo indeterminado? Quando você trabalha com álcool de combustível, com álcool de posto, ele é mais forte do que esses álcools que a gente compra em supermercado. Por isso, a validade dele é por tempo indeterminado. Você fez hoje, vai utilizar daqui a um ano. O que é que você tem que fazer? Misturar bastante a anilina no álcool, mas a cor vai permanecer a mesma da que você fez. Mesma da que você misturou. Espero que vocês estejam entendendo até agora. Se ficou alguma dúvida aqui, deixa nos comentários que tanto eu quanto o professor Josimar vamos interagir respondendo para vocês. Uma dúvida que eu vejo sempre as pessoas perguntando. Por que é que eu tenho que mergulhar o EVA no álcool puro? Vocês tem que fazer esse trabalho de misturar o EVA branco ou da cor que você quer trabalhar com ele primeiro no álcool puro para ele fazer a mesclagem da anilina. Porque se você pegar um EVA, vou dar aqui um exemplo para vocês. Esse EVA eu não vou mergulhar no álcool, tá? Vou só mergulhar aqui na anilina, ó. Ele trava. Vou fazer de novo para vocês verem. Não mergulhei no álcool. Ele trava. Agora, vou pegar um pedaço de EVA e vou mostrar para vocês a diferença que dá quando você mergulha na anilina. Estou explicando e estou mostrando na prática. Quando você mistura no álcool puro. Aqui, ó. Mergulhei ele todo no álcool. Tiro o excesso e vou para a anilina. Ó. Como ele mescla. O que acontece? O álcool faz com que essa anilina, ela mescle no EVA. Ela não fica limitada. Estão vendo? Esse é o efeito natural da pintura que a gente faz. Tá certo? Então, se você quer uma coisa só travada, que você não quer que mescle, então você não precisa mergulhar no álcool. Agora, se você quer uma pintura mesclada, aí você mergulha no álcool que ela mescla no EVA. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês a tinta, ó, descendo. O que dá esse efeito é o álcool puro. Tá? Então, vamos agora para a prática. Pronto. Para a azaleia, para eu pintar ela, vocês vão uni-las às sete de uma vez. Pode pintar às sete? É melhor pintar às sete do que de uma em uma. Tá? Você pode pintar com às sete ou seis. Não aconselho mais do que isso. Mas dessa quantidade para baixo, porque a mesclagem fica mais bonita. Então, juntinhas aqui, vou mergulhar no álcool puro. Tiro o excesso. Agora, vou pegar a cor que eu quero, que é o lilás. Vou passar, gente, aqui só na pontinha dela, ó. Só na pontinha. Não mergulhe mais do que isso, não. Por quê? Se você mergulhar mais, ele vai cobrir o branco. Ó. Vou dar um espremidinho aqui para tirar o excesso. E vou colocar aqui para secar. Esse processo eu também vou fazer na folha, tá? Já usei da azaleia, da lilás, né? A cor lilás. Vou utilizar agora a cor castanho e o verde. Meu EVA é verde, mas mesmo assim eu ainda quero fazer a mistura nele. Então, primeiro, como eu quero mesclado, vou no álcool puro. A vasilha não está ajudando muito, tá? Mas você tem que mergulhar ele todo no álcool. Sempre tirando o excesso. Aqui você vai fazer também de uma maneira que você abra para o álcool penetrar em todas as pétalas. Vou tirar aqui o excesso. Vou colocar aqui no castanho, gente, só as bordas. A vasilha não está ajudando não, mas se você tiver uma vasilha um pouco mais profunda, melhor. Vou colocar aqui e vou aqui embaixo colocar no verde, ó. Todo no verde. Tiro aqui o excesso, ó, dele e viro de cabeça para baixo para ele mesclar no castanho. Eu vou colocar um pouquinho mais de castanho porque eu acho que o castanho ficou mais claro do que eu queria. Pronto. Ó, faço a junção. Vou colocar aqui para secar. Gente, um segredo para vocês. Tem gente que assim que faz esse processo já tira as pétalas uma de cima da outra. Eu não aconselho que você faça isso, não. Deixe ele aqui secar naturalmente um em cima da outra mesmo por cerca de 20 minutos. Depois desses 20 minutos é que você espalha ele. Por que, Jás? Porque o álcool ele faz um efeito melhor quando eles estão juntos assim, tá? Então, você espera cerca de 20 minutos. Depois dos 20 minutos é que você vai lá e tira uma da outra, uma de cima da outra para secar, tá certo? Não esqueça, após 20 minutos é que você vai espalhar essas pétalas. Na mão suja a canilina, vocês lavam no álcool que sai toda a sujeira da anilina, tá bom? Já, já eu volto. Bom, gente, a câmera tá um pouquinho torta, mas é porque eu vou frisar para vocês verem. A azaleia, ó, um lado geralmente fica mais claro do que o outro. Eu ainda dei um retoquezinho que eu queria mais escuro, ó, tá vendo? Esse efeito aqui mesclado só vai dar se você mergulhar no álcool, tá? Senão ele vai ficar neutro aqui, parado mesmo aqui, ó, tá? A minha sanducheira já tá aquecida, vou colocar aqui dentro. Espera um pouquinho. Espere secar e servear bem, tá? Deixa ele bem seco. Não vá pintar e fazer em seguida, não. Por você ter pintado na anilina, se você for pintar na anilina, ele seca muito rápido, tá? Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, como ela fica. Ó. Aqui, nota que ainda ficou essas bordas. Então, eu vou recortar essas bordas aqui, ó. Por que ficou a borda, gente? Porque eu risquei pela tampa, né? Mas isso aqui não há problema nenhum. É melhor que sobre essas bordas, do que fique só a continha. Tá? Agora, aqui embaixo, é um segredo. Vocês estão conseguindo visualizar que aqui tem uma entradazinha, mas tem EVA. Pra fazer a azaleia mesmo, você tem que dar essa entradazinha profunda aqui, ó. Que a peça dá. Só faça isso depois de frisada. Não corte antes, não. Deixa pra dar essa entrada depois de frisada, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa entradazinha aqui, ó. Tá vendo? Que o frisador tem? Então, vocês só dê essa entrada depois que você frisar. Vou agora mostrar pra vocês como vocês vão montar o pistilho. Como eu vou montar o meu pistilho. Bom, gente. Pra montar esse pistilho, eu vou utilizar desses maiores, três. Vou deixar eles desencontrando. Vou pegar aqui dois dos menores. Vou também colocar aqui desencontrando. Como esses aramezinhos aqui são durinhos, não vai haver necessidade de colocar arame pra fazer agora, tá? O arame vai ser depois. Após fazer a junção deles, você vai vir com a fita floral. Não precisa amarra não, tá? Passa aqui. E junte. Antes, meu dedo tá assim. Que foi cola com anilina. Ó. Chegar aqui no final, você tira essa pontinha, né? Puxa, recorta, rasga, fica o seu critério. Pronto. Vou montar agora a azaleia de duas maneiras. Eu já tinha um pistilhozinho aqui pronto pra vocês verem. A comum de se fazer é essa daqui, ó. Você passa a cola. Lembra na junção que a gente cortou? Você vai cortar, passa a cola. Vem com um pistilhozinho e coloque aqui. Um segredo é que esse verdezinho da fita floral não apareça. Colocou, beliscou e segura dessa forma. Cuidado só pra ela não ficar muito fechada. Ó. Essa é uma da maneira de você montar ela. Vamos agora montar como botão. Botão. De novo, você vai passar a cola aqui. Coloca o pistilho. E aqui, gente, eu vou colocar uma sobre a outra, ó. Fechando. Já fica diferente. Tá vendo? Essa mais fechada e essa mais aberta. Ok? Ó a diferença. Vamos agora pra montagem desse ramalete. Vou utilizar dois arames. Número 18, aproximadamente 30 centímetros. Ah! Deixa eu mostrar primeiro também a folha que eu vou utilizar. Ó. A folha com uma folha escamada. Depois de frisada. Gente, eu gosto muito de ter essa tesoura aqui. Ela me ajuda bastante, ó. Vou cortar só aqui a borda dela. Ó. Só a bordinha. Tão vendo? E vou colar aqui o aramezinho atrás dela. Esse arame que eu tô usando, ele é o arame 22. Mas você pode fazer esse processo aqui também com arame 20. Só não faça com arame 18, que é muito grosso. Colo aqui. Passei cola. Colo aqui. E a minha folha vai ficar dessa forma. Nota que ela ficou com a pontinha, né? Queimada. E embaixo com o verdezinho. Vou utilizar seis folhas. Essa aqui mais escurinha vai ser a primeira que eu vou fazer. E vou montar meu ramalhete de azaleia. Tem uns aqui que eu já fiz a junção. Pra na hora da montagem facilitar pra mim. Eu fiz a junção de duas. Não estão na mesma altura de propósito. Pra ficar mais natural. Não estão na mesma altura. O arame 18, sim. Agora vou utilizá-lo. Você pode utilizar o arame 16 também. Metragem aproximadamente 30 centímetros. Depende do ramalhete que você vai fazer. O que eu vou montar aqui, eu vou utilizar 30 centímetros. Vou pegar a princípio a fita. E fazer a junção desse arame. Pelo menos até a metade dele. Pra facilitar aqui a montagem pra mim. As meninas... Tem meninas que diz assim... Você monta em... Por que não monta num palito de churrasco? Gente, porque o palito de churrasco, ele não vai me dar a liberdade de manusear. Né? Já o arame, sim. Facilita bastante. Pronto. Aqui o botão. Vou começar pela folha. Vou juntar aqui a folha com o arame. Segura a pontinha, aperto e dou uma inclinadinha. Em seguida, vou colocar aquela que eu montei como botão. Vai ser a primeira, nessa altura aqui, ó. Vou passar a fita. Aqui, vou descer mais um pouquinho. Porque eu vou colocar essas aqui, aqui embaixo. Tão vendo? Então, eu vou descer mais um pouco. Após eu descer, vou colocar... Olha a altura que ela vai ficar, ó. Certo? Ó, a altura que ela vai ficar. Aqui eu passo a fita. Não vou descer muito essa fita, não. Porque vai vir as folhas. Ao fazer isso, vou pegar as duas folhas. Não vou colocar essas folhas da mesma altura também, não. Elas vão ficar aqui. Vou colocar a primeira folha. Sempre com a fita. Nota que eu não tô amarrando. Por que que eu não tô amarrando? Porque não há necessidade. Porque isso aqui não tem peso. Vou colocar outra folha que fique desse outro lado aqui. Vou passar a fita. Aí, aqui, eu abro ela. Coloco uma pro lado e a outra pro outro lado. E dou uma inclinadinha nela assim, ó. Quebro a ponta dela aqui, ó. Vou descer mais esse arame. Por que que eu vou descer? Porque agora eu vou finalizar aqui com três que eu fiz. Vou descer mais um pouquinho. Gente, eu vou dar uma paradinha porque eu vou mostrar um detalhe pra vocês que eu não mostrei no começo. Quando a flor, quando você só coloca ela no pestilho, no final você coloca mais um pedaço de arame nela. Pra ela dar altura, tá? Então, desculpa por eu não ter dito isso antes. Mas você vai colocar mais um pedaço de fita nela. Pra ela te dar altura, ó. Tá vendo a diferença que ela tava pra agora? Pronto. Vou dar continuidade aqui na... Dar continuidade aqui no nosso ramalhete, tá? Então, essa daqui que eu já tinha feito com três, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar nessa altura. E vou passar a fita firme. Agora, nota. Essas aqui vão ficar mais abertinhas. Essa daqui tá no centro, eu vou colocar ela pra cá. Por quê? Eu vou colocar outra aqui, ó. Vou passar a fita. Bem firme. Aí, agora, nota que eu não vou descer. Por quê? Eu vou colocar folhas aqui nela. Uma folha aqui. Passo a fita bem firme. Eu tô mostrando aqui as costas pra vocês terem noção de onde eu vou colocar a folha. Vou colocar uma desse lado. Passo a fita bem firme. E a outra do outro lado. E passo a fita bem firme. Agora sim, eu vou e finalizo. Ela. Aí, aqui, eu só coloco uma folha inclinada pra um lado. Uma folha pro outro lado. Dá uma inclinadinha pra trás. E a do meio. Ó. Como ela fica? Um ramalete com apenas sete flores. E seis folhas. Olha o que é que você é capaz de fazer, ó. Tão vendo? Um ramalete básico. Ó. Olha aqui como é que eu fiz a distribuição das folhas atrás, ó. Uma folha aqui no centro e as outras. É importante que a folha também preencha esse espaço aqui, ó. Como eu coloquei essa quantidade, eu coloquei essa folha aqui no centro pra preencher esse espaço. Olha, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, chegou até agora, gostou da montagem, do resultado, deixa aquele joinha pra fortalecer a amizade, o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que a gente sempre tá trazendo esse tipo de conteúdo, tá? Comente aqui pra mim se você já conhecia a azaleia, essa flor, a azaleia. Se você gostou dela, se você não gostou, comente aqui, coloque aí, eu gostei da azaleia, eu não gostei da azaleia. Comente qualquer coisa aqui no vídeo que você goste. Interaja comigo porque eu respondo todos os comentários que vocês fazem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula simples de hoje. Vou trazer mais... Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, gente, de ramalhetes assim simples, deixa aqui no comentário se você gostou, porque aí, vocês interagindo comigo dessa forma, eu vou trazer mais conteúdos como esse pra vocês, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!